O Luciano Hang acabou movendo esse processo e, dessa vez, a juíza entendeu que o Duvivier excedeu o limite da liberdade de expressão e o condenou a pagar uma indenização de R$ 25 mil ao Luciano Hang e também a pagar essa postagem em 48 horas. Na verdade, ela fala em editar o verbo matar, mas a gente sabe que no Twitter a gente não consegue editar uma postagem. Então, o Gregório teria que apagar isso que ele falou do Luciano Hang em 48 horas. É uma medida pedagógica, segundo a juíza que emitiu essa sentença. E, obviamente, que o Luciano Hang aproveitou para retribuir o afago ao Gregório Duvivier também pelo Twitter. O Twitter agradeceu o Gregório e disse que ele foi infeliz desejando que alguém matasse o velho da van e que ele entrou com o processo, ganhou a indenização de R$ 25 mil e que esse dinheiro será doado para a PAI. Mais uma oportunidade de fazer o bem, segundo o Luciano Hang. E, último recado, não foi dessa vez que eu pedi música no Fantástico. Mas, olha, Paulo, ainda cabe recurso. Aqui é o Brasil, o país dos recursos. Pode ser que essa história chegue ainda até no STF. E aí, um dia, a gente vai poder contar aqui quem dos dois vai pedir a música no Fantástico. Muito bem. Vamos começar ouvindo nossa bancada aqui pela Paula. Paulinha. Que bom para a PAI, que ganhou uma grana, ou vai ganhar uma grana. Eu queria que o Adrilis defendesse o direito do Gregório de falar alguma besteira, porque, afinal, isso não vai dar em nada. Ou não, porque desejar a morte de alguém é muito ruim, é muito perigoso, é uma ameaça muito séria. Estou interessada em entender de que lado algumas pessoas vão estar nessa história. Eu considero que é uma besteira, que, na verdade, ele não está convocando uma milícia para matar o velho Davan. Mas, enfim, dependendo de que lado você está, você pode escolher aí o que é que você acha sobre o que o Gregório falou. O bom é que, se a PAI ganhar esse dinheiro, vai fazer bom uso. Vamos lá, Denis. Fico feliz também do dinheiro ir para a PAI. Não vai ser mais dinheiro para construir réplica inflamável da Estátua da Liberdade. Dizer também que, se vocês quiserem me convidar aí o Adrilis para a mesma festa, vai ser um prazer. Eu adoraria tomar uma cervejinha com ele. Eu queria que ele me contasse um pouco as internas do modelo de negócios dele aí, que eu fico curioso para saber. Pede uma grana testada para o Duvillier, que ele é rico. Ele é mesmo. Pede uma grana para o Duvillier. Ação social para Denis Russo. Eu preferia não viver num país onde o humorista é processado por contar uma piada. Mas, o que eu vou fazer? Eu não vivo num país assim. A única coisa que eu fico pensando é que, se esse é um país justo, onde os mesmos critérios valem para todo mundo, se o Gregório vai ter que pagar 25 mil reais para postar no seu Twitter uma piadinha maldosa, qual será que vai ser a pena do Luciano Hang quando ele for julgado pela acusação de ter articulado um esquema milionário que espalhou ilegalmente milhões de tweets mentirosos e incitadores de ódio com a finalidade clara de interferir fraudulentamente nas eleições e destruir reputações dos inimigos de Bolsonaro. Hang agora, ele é suspeito de ter financiado esse grupo armado de malucos que foi para a porta do Supremo fazer ameaças. Teve ônibus fretados saindo de Curitiba para Brasília. Todo mundo que acampou estava usando barracas iguaizinhas que, por acaso, estão à venda na Havan. É bom que isso seja investigado também. Espero que os mesmos critérios valham para todo mundo. Vamos lá, Adriles. É, eu estou rindo por dentro. É uma piada. O do Viver realmente é um gênio do humor. Falar assim, totiste, manda alguém matar o véio da Havan. É uma piada sensacional e sofisticada, cheia de subleituras. Virou, infelizmente, no Brasil, moda. Ameaçar de morte. Eu já fui ameaçar de morte. Ameaçar de tortura, de queimar o lugar dos outros, de chamar os outros de racista, nazista. Tudo isso em nome da liberdade de expressão. Eu sou meio antiquado. Pela Constituição, imputação de um falso crime é crime. E tentativa de ameaça de morte também deveria ser crime. Aí você coloca tudo na seara do... Mas a Sarah Winter tudo bem, né? Ela não ameaçou matar ninguém. Ela não ameaçou matar ninguém. Ela disse que ia dar um soquinho no rapaz. Eu acho que é difícil. Eu acho que ela ia apanhar. E eu acho que soltar fogo de artifício também não é. Tudo bem. Eu estou falando em tese, em princípio. Agora, o que me incomoda no Gregório é o seguinte. Ele era um rapaz talentoso. Quando ele trabalhava na Globo, lá na opressão, ele era fantástico. Ele decaiu exatamente porque ele se submeteu ao seu talento, que é latente, que é patente, a um princípio ideológico, de defesa de uma ideia. E aí o humor, que é essencialmente subversão, você contestar qualquer tipo de autoridade estabelecida, inclusive de um Estado subliminar progressista, que o acolhe de maneira muito complacente, ao Gregório, ao Denis, a qualquer pessoa que seja de esquerda e progressista. Em vez de ele fazer uma caricatura geral do cenário nacional, ele resolveu ter um lado e atacar sistematicamente esse lado. O que mais me deixa triste no Gregório do Villiers é que, para além dessa defesa incondicional de um lado, que tira qualquer tipo de graça, realmente falar, vou matar alguém, qual que é a graça disso, entendeu? Não tem nenhum tipo de leveza. É tosco, é infame. Devia ser condenado ao ostracismo no meio humorístico, mas ele não será. Porque ele tem amigos, ele tem apaniguados, ele tem pessoal da trupe, da panelinha progressista, sempre vai enaltecer um tipo de humor boboca desse, como um grande humor. O que me entristece, sobretudo, só para completar, Paulo, é a covardia. Aí realmente é uma condenação moral. É um sujeito que conversava, o Gregório do Villiers, com repórteres. Repórteres não, espiões da Intercept. E ele que trabalhou na Globo falava para eles assim, investiga lá o Alicâmio, investiga lá o João Roberto Marinho, puxa alguma coisa dele. E aí quando foi na delegacia, prestado depoimento, ele covardemente disse assim, eu disse nomes aleatórios, ou seja, o princípio principal do humor, que é a coragem para enfrentar o poder, na hora que vai na delegacia, fica pianinho e dá uma desculpa bem esfarrapada como essa. A condenação do Vivier é moral e pela falta de talento agregada a um tipo de humor ideopata. Só isso. A condenação do Vivier é moral. A condenação do Vivier é moral. A condenação do Vivier é moral.